Universitários que querem financiar as mensalidades com FIES, mas não têm garantias como um fiador, podem contar com a ajuda de um fundo. Suelen tem 18 anos e estuda em uma faculdade particular em Brasília. O maior obstáculo para Suelen ingressar no ensino superior era a mensalidade da faculdade. Em fevereiro deste ano, ao procurar informações sobre financiamento estudantil, Suelen tomou conhecimento do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, o FGDUC. Descobri que não precisava de fiador e foi bem melhor, bem mais fácil, porque é complicado pelo fiador até a gente achar quem é, que queria e tal, bem mais fácil. O número de estudantes beneficiados pelo fundo passou de 49 mil em 2011 para 240 mil este ano. O fundo foi criado em 2010 para auxiliar estudantes que querem financiar as mensalidades com FIES, mas não possuem garantias para cobrir o empréstimo. Com auxílio, os beneficiados não precisam apresentar fiadores. Podem ser beneficiados pelo FGDUC os estudantes que possuem renda familiar mensal per capita de um salário mínimo e meio, os matriculados em cursos de licenciatura e os bolsistas parciais do programa Universidade para Todos, que optem por inscrição no FIES no mesmo curso em que são beneficiários da Bolsa. A partir de pesquisas realizadas pelo Ministério, foi verificado que muitos estudantes deixavam de acessar o financiamento estudantil em função da falta de condição de apresentar uma garantia adequada. E com a criação desse fundo, esse fundo viabilizou esse acesso, democratizou ainda mais o acesso que já havia sido democratizado pelo FIES. A adesão ao fundo também é vantajosa para as universidades particulares. Aderir aos programas nacionais, programas federais, é sempre interessante. Além de estar aderindo a um programa, ele está implementando uma política de atendimento aos discentes, que é abrir para diferentes bolsas estudantis. Aderir aos programas nacionais, programas nacionais,